Tudo bom com vocês? Hoje você vai junto comigo polinizar essas duas aqui, ó, a Phalenops, essa daqui que acabou de dar florzinha, olha que coisa mais linda lilásinha, ó os detalhes dela toda pintadinha de amarelo por dentro e essa outra aqui que também tá um espetáculo, ó, que coisa linda ó, que maravilha que é a cor dela, tá vendo? Eu vou polinizar essas duas, vou fazer isso devagarzinho porque me pediram nos comentários, no grupo do WhatsApp pediram pra que eu fizesse passo a passo, com calma, pras pessoas poderem observar bem e também pra que eu fizesse bem de pertinho, pra não perderem detalhe nenhum vou tentar fazer, eu juro, espero que a câmera ajude também, tá bom? Pra você que não me conhece, eu sou Tati Oliveira, botânica você está no canal Verde Vida e aqui você cultiva o seu bem-estar cuidando das suas plantinhas abelhinha e zangão, olha que coisa mais linda essa falenops, ó dá uma olhadinha nela, olha o meio dela, como é todo pintadinho, tá vendo? de roxinho? olha a delicadeza dessas flores olha, e tá cheia de botão, ainda vai abrir mais, tá vendo? é bem delicada, e olha aqui o detalhe eu comprei ela na promoção, lembra? olha, ela veio com esse ácaro, essa mancha de ácaro daqui tava grande eu cuidei, mas como eu sempre falo pra vocês, a mancha acaba ficando, o ralado fica, né? mas o importante é que a planta agora tá saudável e eu vou polinizar junto com essa outra falenops também que é maravilhosa, olha isso aqui, que coisa mais linda olha o colorido dessas flores olha o colorido dessas flores e eu reparei uma coisa, tá vendo? aqui ela me deu duas hastes florais, na verdade três ó, aqui tá saindo uma outra haste floral que tá só com o botãozinho nessa, olha, na verdade me deu quatro aqui tá saindo uma, ó bifurcou uma haste floral aqui, tá vendo? ó, veio essa que já deu flor bifurcou, tá um espetáculo aqui, ó tá vendo? mas essa flor é de uma cor, tá vendo? ó, vê bem, observa bem aí, abelhinho zangão olha a cor que essa flor tem na mesma planta, na mesma orquídea, ó, virando ela me deu uma haste floral com uma outra cor olha aqui como é diferente se eu pudesse virar, é que se eu virar eu tenho medo de quebrar mas é diferente uma da outra, tá vendo? a coloração de uma da outra é diferente, ó ó, vou dar uma viradinha só pra vocês conseguirem ver olha isso, na mesma planta, tá vendo? olha como é diferente eu vou estar polinizando essa daqui mais escurinha com essa outra falenopsis daqui que é mais clara e depois vou estar polinizando essa daqui também com essa outra daqui que é mais clara vamos ver se vai dar certo e vamos torcer pra ir tudo bem vou fazer bem, vou fazer com bastante calma devagar pra vocês seguirem aí o passo a passo, tá bom? abelhinho zangão, vamos lá então eu vou tirar o pólen desta flor daqui pra passar pra outra, tá? então, o que a gente tem que observar? primeiro, mexer na sua orquídea bem devagar, com delicadeza porque pode quebrar, tá bom? então, já sabe que essas daqui tem as sépalas, tem as pétalas, né? e você vai abrir ela aqui porque aqui, tá vendo que tem uma voltinha aqui, ó? aqui dentro é que tá escondido o pólen aqui essa casquinha é tão transparente que dá pra você ver um amareladinho esse é o pólen às vezes tem umas orquídeas que você faz assim com a mão, ó e ele, ó, ele sai na tua mão ó, ele tá aqui inclusive ele tem uma ó, ele tem uma viscosidade já que é próprio, né? a natureza é sábia o nosso criador é maravilhoso é próprio pra grudar na patinha do bichinho ó, tá vendo aqui? esse é o pólen você vai tirar a parte amarela eu vou fazer na mesa que é azul que vai dar pra você ver bem, ó eu vou tirar o pólen aqui ó que são as políneas, né? que a gente fala ó pegar com cuidado e vou replantar ele, né? vou colocar ele replantar não vou colocar esse pólen agora nessa outra daqui deixa eu tirar o vaso pode acontecer de cair de você ter que pegar de novo você pode ter dificuldade de manusear porque solta agora uma coisa eu te falo é muito mais prático você usar o palito de churrasco por ele ser comprido tá? assim é mais fácil de você pegar do que o palito de dente e você molha o palito isso é uma dica de ouro, hein? molha o palito pra ela ficar grudadinha aqui novamente eu vou fazer nessa daqui vamos lá você vai pra você não ter erro ó você olha isso também é outra dica ó você olha aqui a parte de trás tá vendo? do pecilo que é aqui que ela fica grávida, né? aqui é onde acontece tudo você vai vai, 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 vai e olha aqui aonde tem essa abertura tá vendo que tem uma abertura aqui embaixo ó eu posso até tirar o pólen depois dessa tem uma abertura aqui embaixo é nessa abertura que você vai colocar encaixar o pólen dela ó você encaixa aqui direitinho direitinho vai fazendo assim ele vai entrando direitinho onde ele tem que ir essa daqui você tira ó você vai encaixando aqui ó esse daqui eu vou tirar esse daqui é o pólen dessa roxinha que tava aqui na ponta tá vendo? ó vou deixar aqui parado e vou colocar o dessa outra ó tá vendo? ele tem uma viscosidade ó parou ali dentro ó tá vendo? chega uma hora que você consegue grudar ele aí você vai fazer o que? você vai tentar empurrar lá pra dentro ó tenta dar uma empurradinha lá pra dentro e chega já é o suficiente e você deixa tá? deixa ele quietinho o que que vai acontecer? no máximo em cinco dias essa flor quando deu a polinização deu certo essa florzinha ela se fecha que é justamente aqui o que caiu foi uma casquinha tá? não foi pólen não ó é justamente pra proteger o a fecundação que tá acontecendo agora eu peguei o pólen dessa lilás aqui ó tá vendo? ó esse é o pólen da lilás eu vou tirar as políneas daqui ó é sempre assim pouquinho mesmo tá? no máximo duas políneas que vem ó tá aqui ó ó essa casquinha você não precisa isso é uma casquinha de proteção pro pólen tá vendo? então eu tirei daquela de flor escura e passei pra essa daqui aí eu tirei dessa lilás e vou colocar nessa daqui de flor escura aqui em cima também ó você abre bem a planta ó abre bem e pra poder polinizar ai ela caiu aqui ó pra poder polinizar lá dentro ó tá vendo? tem uma abertura é ali dentro que você vai colocar beleza coloquei agora deixa às vezes eu dou até mais uma empurradinha assim só pra ela não agora deixa tá vendo? beleza agora eu vou fazer o que? eu tô querendo também fazer uma mistura dessa outra cor daqui lembra que eu tenho duas cores de flor no mesmo vaso olha que coisa mais espetacular eu quero tirar dessa e passar pra lilás vamos ver se eu vou conseguir né? tá vendo isso daqui que eu falo pra você que é a casquinha de proteção ó das políneas vamos ver se elas estão aqui estão aqui ó você sabe que às vezes tem orquídeas híbridas assim como flor de rosa do deserto que não tem pólen tá? às vezes acontece ó vou tirar daqui que a gente não precisa dessa casquinha branca a gente só precisa do pólen das duas polinhazinhas aqui ó pronto tem uma aqui na pontinha ó tá vendo? é difícil de ver por isso que eu tô fazendo nessa mesa azul que é pra você observar bem agora vou colocar ela aqui essa daqui foi a que a gente já fez eu vou colocar nessa outra daqui grande porque quanto maior a flor mais velha mais tempo que ela tá nascida é melhor pra ela fecundar e melhor também pra ela ter outras políneas pra gente porque essa daqui também tem ó eu vou abrir ela ó abri aqui tem as políneas dessa outra que eu vou pegar também ó deixa eu pegar aqui aqui eu já tenho um pouco ó caiu em cima da mesa azul depois eu pego e vou fecundar aqui dentro ó a outra pronto tá vendo? então a polínea o pólen você vai pegar daqui de cima daquela casquinha olha eu não sei se vai dar pra ver no vídeo o brilho cintilante que ela tem ela parece que tem glitter nas folhas é a coisa mais linda e o pólen dela caiu aqui ó bem na minha calça preta ó ó que legal você troca de uma pra outra tá vendo? olha aqui agora eu vou pegar o dessa isso daqui você pode brincar de misturar só precisa ter viu abelhinha zangão quem gosta de fazer isso precisa ter ser da mesma espécie tá? então vamos lá ó abrir vou colocar pra fecundar aqui dentro ó ó ó ó aí queria baixar essa pétala pra vocês verem ó a polínea tá aqui deixa eu ver se eu consigo subir ó ó ó ó aqui que eu preciso colocar ela pronto ó a natureza é tão perfeita que os insetinhos fazem isso né com uma facilidade ó tenta colocar o mais pra dentro possível e deixa aqui o resto ó pronto polinizamos essa daqui com essa essa com essa são as duas flores maiores tá vendo que aqui tem uma florzinha menor são as duas maiores essa daqui tá com o pólen dessa mais escura essa mais escura também tem o pólen da lilás e essa outra daqui tá com o pólen dessa que é mais clara e eu também troquei essas belezinhas já foram polinizadas mas como eu falo nos meus vídeos da roça do deserto quando a gente poliniza qualquer planta a gente faz a nossa parte tá que é a troca do pólen pra polinizar tal beleza só que depois disso tem a parte da natureza porque esse pólen ele tem que descer pra dentro dessa parte do que seria o útero da planta né da flor pra ele poder ser realmente fecundado e se transformar num fruto e aí isso não é mais a gente que tem o controle isso é a própria natureza que tem o controle por isso que tem pessoas que fazem polinizações que dão certo outras não dão às vezes a pessoa fala nossa mas eu fiz na mesma haste floral eu fiz duas flores iguaizinhas uma deu certo a outra não deu entendeu então esses são os detalhes outra coisa você observa aqui que essa foi uma outra falenops que eu também comprei com fungo tá vendo e também cuidei dela folhas novas nascendo boas olha quanta haste floral me deu então você pode sim comprar orquídeas na promoção seguir os nossos vídeos comprar os nossos ebooks nós temos ebooks de orquídea pra iniciantes orquídea nível intermediário aonde você vai poder tranquilamente em vez de ficar gastando dinheiro comprando orquídeas caríssimas você pode aproveitar a promoção cuidar delas com receitas práticas em casa e ter as suas orquídeas assim ó sabe o que acontece sobra dinheiro pra comprar mais orquídeas vou deixar no final desse vídeo o vídeo que eu comprei orquídeas lindas por 10 reais tá bom e elas estão maravilhosas outra coisa me segue no instagram pra você poder ver a evolução dessas polinizações o Alexandre perguntou pra mim agora por que que a gente poliniza tanto orquídea se é tão difícil a taxa de germinação em casa e se será que alguém manda pro laboratório mesmo né e agora eu vou falar o legal disso é justamente você poder fazer essa mistura poder brincar desse jeito perceber ver como que é uma orquídea grávida ou qualquer outra plantinha gravidinha é a coisa mais linda poder fecundar essas sementes eu quero eu vou fazer um vídeo novamente pra você mostrando como você consegue ter o micorrisa que é o fungo que é necessário pra poder germinar as sementes da orquídea e aí você pode tentar germinar ele em casa e também pode mandar pra um laboratório tá em Olambra tem laboratórios confiáveis que você manda direitinho a gente tem uma orquídea aquela ali mostra lá Alexandre tem uma orquídea que tá ali bem gravidíssima tá vendo olha a gente tem essa orquídea que tá gravidíssima e com certeza vai ser a primeira que a gente vai colher as sementes e aí você vai fazer o passo a passo comigo desde colher as sementes até mandar pro laboratório eu vou pedir pro laboratório mandar um videozinho mais ou menos de como que eles funcionam e vai ter tudo isso nesse vídeo pra você espera que a gente tem que dar o tempo do fruto dela amadurecer e sementes estarem boas pra serem colhidas tá bom agora essas aqui vocês acompanhem lá no instagram que eu vou tá postando pra vocês a evolução se deu certo se não deu qual que deu e também vou postar né essas florzinhas lindas se abrindo ó essa essa outra daqui e temos mais outras agora essas daqui foram polinizações de falenopes agora a nossa próxima vai ser polinização daquela amarela dali maravilhosa dendobrim que eu não quero perder nenhuma florzinha dela que tá linda né eu espero que vocês tenham gostado do vídeo que eu tenha feito bonitinho pra vocês seguirem com calma o passo a passo tá bom e até o próximo um beijo fica com beijo